A Polícia Rodoviária Federal já iniciou a operação Ano Novo, que vai até o fim da noite de domingo, 1º de janeiro. Todas as rodovias e estradas do país terão a fiscalização reforçada, em especial em trechos considerados de alto risco, como as BR-101 e 116. A PRF informou também que ampliará medidas educativas e de boas práticas no trânsito. Nas atividades de fiscalização, daremos ênfase às principais condutas ligadas a acidentes, como por exemplo, excesso de velocidade, falta do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, ultrapassagens proibidas e a irresponsável mistura de álcool e direção.